Os grupos de músicos se apresentaram na Igreja Matriz São Sebastião, no final da tarde de sexta-feira. A primeira apresentação foi da banda sinfônica Mácio Cássio de Oliveira, com várias peças solo, como o trombone espanholo, executado pelo jovem Raoni Lopes, de 17 anos. Raoni é filho do maestro Isaías e faz parte do projeto desde a sua formação. Quem também fez bonito na clarineta foi a solista Isabela Cozade, de apenas 16 anos, e há quase dois anos no projeto. A apresentação em seguida foi da Orquestra de Flautas e Madeiras Sopro dos Anjos, regida pelo maestro Isaías. O time do público que prestigiou o concerto aplaudiu de pé ao final de cada apresentação. Observando a qualidade musical dos jovens, o coordenador e idealizador do projeto conta com orgulho como tudo começou. Nós começamos o projeto com a ideia de tirar menino de rua mesmo. A princípio a gente tinha a ideia de acompanhar os meninos nas escolas, para ver notas, essas coisas. Só que depois, com o tempo, a gente foi vendo que não precisava, que os meninos que são bons de música, normalmente eles são bons em tudo que fazem mesmo. Nós começamos a primeira turma em 2004. E agora a gente já está, a primeira formação é a Orquestra de Flauta. Agora hoje a gente já tem a Banda Sinfônica, o Hélio está montando uma Camerata, né? Porque ele foi aluno do projeto, hoje é professor também, né? E ele faz faculdade de música, então ele que coordena algumas outras partes. Então, gente, hoje o ideal nosso é montar uma orquestra mesmo. O projeto enfrenta ainda algumas dificuldades, resultado da pouca valorização da cultura comum em todo o Brasil. O espaço que a gente ensaia hoje é cedido pela igreja, igreja católica. E a prefeitura dá o transporte para a gente viajar. E o comércio de perdões ajuda e a gente vai sobrevivendo, assim. A gente tem o apoio da Banda, a Corporação Musical Lira Perdoense, que também empresta os instrumentos para a gente, porque o trabalho nosso e da banda é bem diferente, né? Então a gente usa os instrumentos da banda por enquanto. Mas a dificuldade não é desculpa para estes jovens. Um bom exemplo disso é o novo professor de música do projeto. Elisson Cruz foi aluno do Maestro Isaías neste mesmo projeto. E agora divide o posto com seu mestre. Eu comecei na música meio que por acaso, né? A convite do Maestro Isaías. Só que eu me identifiquei muito com a música e eu fui buscando cada vez mais conhecimento. E decidi levar isso para a minha vida, porque o que eu aprendi aqui eu desejo passar para outras pessoas também. A intimidade com a música foi ficando cada vez mais forte e traçou o caminho profissional do jovem, que acabou por escolher a carreira musical. Fui me profissionalizando dentro da música. Comecei no projeto, fiz parte da Corporação Musical Lira Perdoense, que é a banda civil da cidade. Estudei no Conservatório de Varginha também, maestro Marceliano Braga, trombone. E hoje eu sou graduando em música pela Universidade Federal de São João Del Rey, também com habilitação em trombone. Então dentro dessas instituições, o máximo de informação que eu podia absorver, eu procurava. Sempre me dedicando ao máximo e procurando cada vez mais conhecimento. A orquestra faz apresentações em várias cidades de Minas Gerais e esteve em São Gotardo a convite do setor de cultura da Prefeitura Municipal. Na verdade o que a gente quer é mostrar o nosso trabalho, né? Porque a gente, nosso trabalho a gente não recebe, a gente trabalha de forma voluntária. E então a gente tem preparo os meninos para a apresentação. E a gente está sempre em busca de palco para a apresentação. Se você tem vontade de aprender música, mas acha tudo muito difícil e complicado, e ainda se tudo o que foi mostrado aqui não te fez mudar de ideia, aqui vai um recado. Como dizia o Arthur da Távola, quem tem música jamais padece de solidão. Música é uma linguagem universal, um meio de ligar as pessoas. Então nunca deixem de ter música na vida de vocês. Mas não é muito difícil? Alguns instrumentos? É, exige um pouco de dedicação, mas no final tudo dá certo. Música 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 Música